E já tava tudo certo Pra gente dar errado no futuro A gente tinha até planejado brigar E as flores que ela iria comprar A gente não ia voltar Marina, se eu te dou meu coração É pra quebrar, não é pra tentar consertar Final feliz não combina Com minha cama de solteiro Não combina com fumar Nem dormir o dia inteiro Um coração partido Combina mais comigo E já tava tudo certo Pra gente dar errado no futuro A gente tinha até planejado brigar E as flores que ela iria comprar A gente não ia voltar A gente não ia voltar Marina, se eu te dou meu coração É pra quebrar, não é pra tentar consertar Final feliz não combina Com minha cama de solteiro Não combina com fumar Nem dormir o dia inteiro Um coração partido Combina mais comigo Tudo bem? compromise ao dia Creative